Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como é que vocês fazem pra conseguir o poder de cura Anel de Fogo. Não se preocupe se você estiver se perguntando como é que consegue. Vocês vão sair dessa localização que eu mostrei e isso faz parte da jogatina de vocês. Vai chegar uma hora que vai aparecer esse boss aqui no capítulo 3, tentando acertar esse cara. Depois que vocês derrotarem esse carinha. Toma nojento. Vai vir uma cutscene e a partir daí vocês vão ter esse anel aqui de fogo como habilidade para vocês. Depois é só equipar. Vocês tem que equipar ele se vocês quiserem utilizar. Você tem que escolher entre paralisar o inimigo ou fazer o anel de fogo que dá a cura. Uma das duas opções. Beleza? Então é isso aí pessoal. Espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para vocês. Tamo junto. Até o próximo. Valeu!